É, a gente quer valer o nosso amor A gente quer valer nosso suor A gente quer valer o nosso humor A gente quer do bom e do melhor A gente quer carinho e atenção A gente quer calor no coração A gente quer sua alma de prazer A gente quer ter muita saúde A gente quer viver a liberdade A gente quer viver felicidade É, a gente não tem cara de panaca A gente não tem jeito de babaca A gente não está com a bunda esportada na janela Pra passar a mão nela É, a gente não tem jeito de babaca